Olá minha gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer, eu e a Margarete, estamos aqui querendo fazer aqui bola de carne, tipo disquinho, aquelas achatadinhas, a milanesa, passada aqui na farinha de trigo, no ovo e depois na farinha de pão, certo? Nós vamos usar aqui a princípio um ovo e depois a gente vai ver o que mais a gente, né, o que vai gastar. Aqui nós temos 800 gramas de carne moída duas vezes e tempero que eu fiz, né, o temperinho que tá aí na descrição, sal, alixeiros verdes, né, manjericão, cebolinha, aqui nós temos cebola desidratada com orégano, mas vamos colocar mais um pouquinho de orégano e vamos usar os nossos temperinhos que eu gosto, né, páprica, urucum, se quiser, urucum nem tem necessidade, mas a gente vai vendo na hora aqui, certo? E cebola, o que tiver, a gente vai pôr usando sempre o sal do Himalaia, porque eu gosto, mas ele foi feito assim, né, o tempero. Então, o ovo tá aqui, né, pra gente poder começar. Bati os ovos, né, bati um ovo aqui a princípio, vamos ver, porque gasta um pouquinho, é só a conta de passar depois que... Então, vamos começar a temperar nossa carne. Primeiro, vamos colocar a cebola, né, pode ser uma cebola pequena ou meia grande, tá, gente, a gosto, pra quase um quilo, normalmente é isso. É, vamos colocar os cheiros verdes, pode ser só metade desse daí, isso. Né, que é uma... Só umas dez folhinhas de cebolinha que eu pus. Aqui nós vamos gastar mais ou menos uma bem cheia desse tempero, ó, pode até pôr duas, né, né, duas de salsa desidratada, com cebola e outros temperinhos, e agora vamos colocar o nosso tempero. Pra 800 gramas seria uma colher de sopa, é, rasa, aqui, a colher de sopa, né, então a gente põe menos, assim, não muito, cheia, isso. E vamos misturar, sovar com as mãos mesmo, né, porque... Isso. Aí vamos misturar tudo isso aí, pra ficar bem, bem certinho, bem homogênea, nessa mistura. E agora nós vamos, tá bem temperadinho, né, nós vamos fazer aqui a bolinha, ó, primeiro molda a bolinha e tenta enfiar essa parte verde pra dentro, isso, pra não sair lá na banha, que a gente vai fazer na banha de porco, tá, vocês podem fazer no que quiserem, se quiser fazer na manteiga, fica muito gostoso, um pouquinho menor, você achar um pouco, não, não muito fininho, vamos deixar mais redondinho e mais, isso. Agora a gente vai passar na farinha de trigo, com uma colher, você podia jogar por cima, aqui ela, as colheres aí, vai jogando devagar aí, né, pra não dizer, dela seria até uma espátula. Agora vai, quer ver, peraí, um pouquinho, agora passa no ovo, joga no ovo, peraí. Então aqui, né, no ovo a gente passa ali, vamos, já passamos na farinha de trigo, agora vão escorrer bem esse ovo, usamos duas espátulas, ó, pra não, pra o ovo não ficar muito, né, muito, é, muito impregnado ali, e vamos colocar na farinha de pão, né, isso. Com uma colher, também a gente vai jogando devagarzinho, à medida que for precisando, a gente vai adicionando, isso. É, conserta-se caso perdi um pouquinho a forma, e vamos colocando, colocar numa vasilha, isso, assim. Pode, eu acho que só podemos fazer ela menor um pouquinho, viu, mas a gente tá meio, não, tá bom, né, ficou um tamanzinho bom. Então, né, eu acho que tá, isso, vamos mostrar mais uma vez aqui, gente, pra não ficar cansativo, só pra poder ver direitinho, então, é, primeiro faz a bolinha, né, tira um pouco, isso, bem, uma bolinha redondinha, depois amassa, ela não pode ficar muito fina, porque assim ela fica tostada demais, ela fica dura, então, o ideal é que fique mais gordinha um pouco, achata um pouco esse bico, isso, redondinho, aí passa no, primeiro, na farinha de trigo, da farinha de trigo passamos pra, pro, é, ovo, o, ovo, né, vira, chatinho mexer, porque ele é muito delicado, né, aí pode, às vezes, desfazer, mas, é, isso, joga na farinha de pão, e agora, nós vamos fazer aqui o processo todo, depois a gente volta pra mostrar como que vamos, é, fazer a fritura, tá bom? Então, gente, aí, ó, agora nós vamos escorrer, bem ali, colocar num papel toalho, olha o nosso bolinho, que delícia, né, que maravilha, facinho também, fazer, pra quem gosta de bolinho, é, de carne, né, assim, né, então, agora a gente vai, é, vai com a mão quente, Margarita, ela, agora a gente limpa, sabe, gente, sempre fica, né, então, nós vamos fazer, apaga o fogo, ela vai tirar essa borrinha toda aqui, certo, pra não, pras outras não, pra não queimar, né, os outros, tá bom? E, e aí, nós vamos experimentar, né, Margarita, como que tá, pra gente poder, é, ver como que ficou por dentro, certo? A gente chegou a, a hora melhor de todas, né, que é experimentar, nós vamos ver aqui, olha como que tá dentro, totalmente, né, cozidinha, frita, né, e vamos experimentar um pedacinho, pra falar pra vocês, como que ficou. Gente, muito bom, um gostinho de croquete, parece, muito bom, vale a pena, viu? Experimentem, curtam o canal, se gostarem, né, compartilhem e deixem um comentário aí, pra mim, tá bom? Então, até mais, tchau, tchau, até o próximo vídeo, gente, tchau, tchau, beijos.